Eu já pauzinho da Cachoeira, meu patrão Eu já pauzinho o bravo dos varedão Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Se o brilho, se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pauzinho daquele jeito Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Se o brilho, se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o rapazinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o rapazinho Daquele jeito É o rapazinho da cachoeira, meu patrão É o rapazinho do bravo, meu paredão Amor do bico É o rapazinho do bravo, meu cabra, meu paredão Saque de neném O ser ventinho imperador Muitos olhos de barregão Vem que vem O nome da bala é volta raparega Que eu já não aguento mais e ver sem você Vem na pegada diferente me de imperador Vou aqui sofrendo na soledão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é professada e mais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já peguei Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo, aquela nossa transa É gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Se rapariga fosse flor, eu morava no jardim Se a vitimpera não, papai É som de baredão Eu tô aqui sofrendo da solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é professada e mais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada e diferente Mexe até com a tua mente, como ela acha pequeno Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce Manda eu colocar de novo, aquela nossa transa É gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce Minha cinta, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Lá, 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 lá Cê tá achando que eu sou chiqueque, mas chega agora e depois esquece, tu não me merece. Mas o jogo virou, tô reventendo a situação, quem mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, cê vai beber, vai chorar, chama! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar, chama papai vai! Você tá achando que eu sou chique, mas chega agora e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou Tô revetendo a situação, me mandou escolher a paz e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração baixinho, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Agora vai, viu? Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai pro chão Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Golfe e abaixar Campeão, prender Paredão, farra, vim, pê Som, pare Alô Quero um passinho debochado Debochado Na pesadinha debochada Debochada Tão falando pra geral, por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos do chá Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero um passinho debochado Debochado A pesadinha debochada É o da aventura Tá espanando pra geral, por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos do chá Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche É no passinho do debochado Debochado Na pesadinha do debochada Tão falando pra geral, por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos do chá Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado É no passinho do debochado Debochado A pesadinha do debochado É o da aventura Tá espanando pra geral, por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos do chá Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche Joga mais uma, papai Chama! Chama que chama, que chama, chama Pau, meu filho Pau, meu filho Pau, meu filho Pau, meu filho Ela é Bibi, ai se eu assim dela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloc, bloc nela, no contato em reserva É bloc, bloc nela, no contato em reserva Chama meu solinho Wesley Serei Alô, Maestro do Paredão, tamo junto, Anderson do Paredão Lopes Gifa, alô, Ale, alô, Arthur, tamo junto, papai, vem Por Isaacson Tu não quer com nós, não tem miséria Tem o meu contato em reserva, mulher Você não tem ideia Comer a sentadinha dela, baby Se é uma cindelera Mas eu prefiro o corpinho É bloquim, bloquim nela No contato em reserva, é bloquim, bloquim nela No contato em reserva, é bloquim, bloquim Chama É bloquim, 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 asca Bloquim, bloquim nela No contato em reserva, é bloquim, bloquim nela No contatinho dela Chama meu salim Ah, já É pra tocar no Paredão Alô, Jackson Santana Tamo junto, meu papai Chama Tchau, 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 tchau Só um, dois corações Me escondo o sentimento me dando um sorriso Não quero seu amor Só liga me chamando e me dizendo Que essa noite tem Muita pretensão Nós dois do seu colchão Nós dois do seu colchão Bagunça e seu raquilo com seu olhar castanho É uma alucinação Se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo Que essa noite tem Que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo Que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo Que essa noite tem Pra dançar colado Peraí, 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 peraí Bota na pegada de Japãozinho aí, meu patrão Oxê Tá errado Vai Aí tá certo, meu patrão Desse jeitinho É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O carro dos corredão Daquele jeito Amando P Vai Moça, você é safada Mas é muito nova Pra brincar E se ouvir Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar Você vai amar Vou lhe dar muito prazer Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço dos barriga Amando P Você vai dar muito prazer Vai Moça, você é safada Mas é muito nova Pra brincar E se ouvir Quem diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Eu e a mãozinha da cajuíra, meu patrão, o braço dos palitão A mãozinha da cajuíra, meu patrão, o braço dos palitão Eu e a mãozinha da cajuíra, meu patrão, o braço dos palitão Eu e a mãozinha da cajuíra, meu patrão, o braço dos palitão Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar o design Tinha o som de mala, quando eu ligo o paredão Eu boto a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar o design Tinha o som de mala, quando eu ligo o paredão Tinha o som de mala, quando eu ligo o paredão Eu e a mãozinha da cajuíra, meu patrão, o braço dos palitão Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar o design Tinha o som de mala, quando eu ligo o paredão Boto a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar o design Tinha o som de mala, quando eu ligo o paredão Boto a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade De quarentena do caralho, me deixou cheio de montagem Eu que quero ir ao cachaça, de rolar o design Você tá no rinômio, eu que quero ir ao cachaça, de rolar o design Você tá no rinômio, eu que quero ir ao cachaça, de rolar o design Você tá no rinômio, eu que quero ir ao cachaça Que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade vai ao cachaça, de rolar o design Quem vou rinômio, eu que quero ir ao cachaça, de rolar o design Você tá no rinômio, eu que quero ir ao cachaça, de roda o design Música Hoje eu vou dar uma sentadinha na pente de novo Hoje eu vou dar uma sentadinha na pente de novo Vou jogando uma jaca nele, rebolar bem doidozinho Vou jogando a bunda nele, rebolar bem doidozinho Vou jogando a bunda nele, vou jogando a bunda nele Sentando no macequinho Ficou pra mim falando que tá com saudade Ficou pra mim falando que tá com saudade Foi do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Foi do meu beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Ele me ligou falando que tá com saudade Ele me ligou falando que tá com saudade Da sentada, do beijinho, da sacanagem Da sentada, do beijinho, vai Da sacanagem, da sentada, do beijo, então vai Da sacanagem, vai colocando em mim Vai soltando em mim, então vai Vai colocando em mim, vai soltando em mim Hoje eu vou no toque, eu vou chaveando Hoje eu vou no toque, eu tô chaveando Você do meu lado, com baseado, bolando Hoje eu tô no toque, eu tô chaveando Você do meu lado, com baseado, bolando Soca, soca, então vai Soca, roda Vem TJ, é um prazer ter você aqui Vem TJ, é um prazer ter você aqui Juntinho e misturado Nosso som é mais, se você vai gostar Venceiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda o caminho Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já nega O piseiro vai provar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já nega O piseiro vai bombar É do piseiro Da brisa Se som é mais, se você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda o caminho Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já nega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já nega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já nega O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Valeu, brisa, está Certo, tamo junto Obrigado, CJ Vem comigo, vem comigo Tiago Jonata É o DG e o batidão estronda, vai! Felipe Amorim E MC Dani Outra que fui me apaixonar, por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Ah, MC Dani, não confunda E G, E G E bate, 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 não estronda Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Ah, MC Dani, não confunda Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama, vai! Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Banda ressaca de saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama na pressão Chama no pisouro do papai Vai! Se é uma banda, é nosso teclado papai Segura a pressão dos paredões aí E se é macio, se é só Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai! Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Vai, 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 fazendo dom, 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 dom E é uma banda Gata, não me leve a mal Sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar E não quero me entregar Faço muito o que te ter Medo de estar com você Sabe que eu sei provocar E não perde pra eu parar Fede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato É proibido se apaixonar E senta com força Fede a louca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogerinho te excita Senta com força Fede a louca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogerinho te excita Chora, bisseio E eu, Rogerinho Gata, não me leve a mal Sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar E não quero me entregar Gosto muito o que te ter Medo de estar com você Sabe que eu sei provocar E não perde pra eu parar Aperta o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato É proibido se apaixonar Um, dois, três E senta com força Mete a louca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogerinho te excita Senta com força Mete a louca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Senta por cima Que eu tô no clima Rogerinho te excita E quem tá no comando do PT É o Caio DJ 3, 4, 1 Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das erradas Olha que é namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das erradas Tá leve o capitão E quem tá no comando do PT Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das erradas Olha que é namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das erradas Não tô valendo nada Mas eu gosto é das herray Mas eu gosto é das erradas Minha é a profa Minha é a boa Minha é a boa Minha é a boa A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, com o passinho do relógio Bunda hipnotizada, com o passinho do relógio Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o relógio, com o bumbum aí de né Toma, abaixadinho Vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Solta o reloginho pra elas, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, com o passinho do relógio Bunda hipnotizada, com o passinho do relógio Abaixadinho, toma, 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 vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o relógio, com o bumbum aí de né Abaixadinho Vá devagarinho Abaixadinho Vá devagarinho Hipnotiza, bebê Hipnotiza, bebê E aí